Oi, pessoal, incrível, tudo bem? Se você não está bem, eu quero que você fique a partir desse momento. Como você já leu, ou melhor, como você já sabe, hoje eu vou desembaraçar os meus mega hair, que são apliques, cabelos, que nós podemos colocar e mudar o visual. Vou usar essa escovinha aqui, eu amo de paixão. Eu amo porque ela não quebra o cabelo, ela é a última para panquear. Ela é ótima. Vamos lá, eu separei um mega, três megas, três cores. Um loiro mais champanhe, ó, olha como que está isso, mega. Porque eu acabei guardando eles e eles, de tanto você ficar mexendo dentro da gaveta, eles embolam. Aí a gente precisa sempre tirar um tempinho para poder desembaraçar eles. Não, não tem, não tem perigo de ter que cortar. Só você desembaraçar direitinho. Ó. Se você perder os cabelos, sim, perde. Porque eles não são cabelos colados, né? A nossa raiz, ó, do jeito que eles, ó, né? Eles são costurados. Então, chega uma hora que a costurinha deles vai embora. Vamos lá. Vamos lá. E a gente pega outra mechinha. Nunca pegar ele tudo junto. Sempre pegar por mechinhas. Que é mais fácil. E aí, vamos para mais uma mechinha. E aí, depois que ele estiver praticamente desembaraçado, aí você pode pegar ele inteiro. Tentar ele inteiro. E agora, vamos para essa mechinha do final. Essa do final é um pouquinho extensa, mas eu vou pegar ela inteira. Antes de embarazar. Vamos lá. E aí, vamos lá. É sempre questão de nozinho mesmo que dá. Mas fora os nozinhos, fica de boa. Aí, agora que eu desembaraçei ele praticamente todo, eu pego aqui e junto um com o outro. Assim, e fecho. E dobra mais uma vez. Porque eu consigo pegar todo o cabelo. Então, eu posso pôr assim no corpo também, para pentear. E aí, já era de uma cabelo que tinha no grandão. Pronto. Pronto. Feito isso. Ele fica assim. Aí, para não embarassar, você faz isso aqui. Dividir ele ao meio. E aí, você guarda esse pedaço que você já desembaraçou. Ó, até que não saiu tanto o cabelo. Agora, tem o preto. Agora, tem o preto. Olha o preto. O preto é sempre brilhante, né? Mas, ó, como que ele tá. Parecendo um ninho de mafagafo. Como o preto tem bastante, eu vou dobrar ele para me pegar quase todo. E o preto, ele já é mais fácil, porque ele já é mais lixo. Ó. Ele já é mais lixo, ó. Tá vendo? Tchau. 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 E a gente vira. Viu como o preto já é mais fácil? Pela questão dele já tá mais liso. Tá vendo que legal? Aí dobra a mesma coisa e guarda, ó. Acho lindo. Morrendo de vontade de escurecer meu cabelo. Você acredita? Mas acho que eu ainda não vou fazer isso. E por último esse metade preto metade branco, platinado. Olha aqui. Esse pareceu no meu quando eu acordo. Esse também ele já é bem liso. Eu vou ver se agora eu compro um cacheado. Vou aproveitar que eu tô na transição. Vou comprar um mega cacheado pra me ver. pra me fazer que ele vem... Nossa, na verdade. Acho maravilhoso. Eles são todos os presilhinhos, que é o método mais tranquilo pra se cuidar do cabelo. Só que pra segurança ele não é tranquilo. Ele é só pra você dar um close e voltar. ó, é escuro em cima e clá de embaixo. Ó, é escuro em cima e clá de embaixo. unserer semana. Vamos lá. Ó, é escuro em cima. Fui a casa. Veja o marco, Olha o trabalho que dá. Esse aqui eu acho que não ia dar mais um pouquinho de trabalho. Ele tava bem embolado. Bem embramado. Vou pôr aqui. Olha o que ele embramado. Olha o trabalho que dá. Olha o trabalho que dá. Olha o trabalho que dá. E o todo. Deixa eu abrir ele por dentro. Olha o trabalho que dá. Olha o trabalho que dá. As vezes você pode, se você tem um magazine orgânico, você pode pôr dentro de uma água quente, que ele fica molinho. Aí você consegue deixar ele por um tempo lá. E depois desembaraçar com mais facilidade. Você pode pôr em amaciante, que eles ficam molinhos também. Você pode pôr condicionador. Tem várias estratégias. Eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você que faz dia como fazer. com eles. Esse é o único problema que eles dão muito mal. quando eles ficam, claro, quando eles não ficam bem cuidados, igual eu deixei. Eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você. Eu vou ensinar você. Esse aqui, realmente, ele vai precisar de molho em uma água para ele poder hidratar, que ele tá muito embolado aqui no mojo. Mas é isso, pessoal. É incrível. Olha que legal. A gente dobra aqui. Dobra aqui minha unha enganchando novamente. Olha sempre o parede deitadinho. Só que esse aqui ele vai precisar tomar um banho. Mas não mocha. E o que sobrar de cabelo a gente tira. Espero que você tenha gostado. Saiba que você é uma pessoa hiper mega triper dasper incrível. Um beijo. Um beijo. Um beijo. E até. Um beijo. Um beijo. Um beijo.